Aprenda em tudo a trabalhar, trabalha pra valer Trabalha por mim, trabalha por você Trabalha pra valer Trabalha onde quer que você vá Desenvolvendo a cidade Trazendo a felicidade Para todos em todo lugar Na saúde, na educação, na ação social e cidadania Na infraestrutura, na agricultura É trabalho com muita alegria Pra que cada cidadão Liva a vida com mais qualidade Vejam agora a retrospectiva do governo de Júnior Cascaria Começaremos pelas obras que impactaram o município Vejam as imagens impactantes do antes e depois No primeiro ano de governo O prefeito Júnior Cascaria Vendo a necessidade do povoado Poço dos Caboclos Tirou o povoado do isolamento e do abandono No povoado Lucindo Fez a unidade básica de saúde Vocamila Fez o centro de especialidade odontológico Raimunda Eloz da Luz Bequinha Reformou e reinaugurou O Ambulatório Presidente Mendes E o UBS Jerry Carneiro Reformou e reinaugurou O Laboratório Municipal de Análise Clínicas Fez também a reforma e a reinauguração Do Palácio Municipal Reconstruiu e ampliou o banheiro público municipal Que há décadas vivia em abandono A prefeitura fez também obras de aterro E estacionamento No cemitério municipal Deixando com novo visual Fez a unidade básica de saúde Doutor Luiz Sacosta Fez a nova entrada da cidade Fazendo o muro de arrimo E meio fio Na Estrada da Vitória Fez uma obra impactante Que deixou o povo maravilhado Fazendo a rede de esgoto Outra grande obra Foi o asfaltamento da Vila Pinheiro Que além de receber asfalto Recebeu também sargento em meio fio Asfaltamento do bairro de Fátima Que liga a antiga escola família agrícola Foi mais um bairro que saiu da lama E da poeira Asfaltamento da Vila Fonseca Ao lado da rua Duque de Caxias Asfaltou também Final da rua Ribeirão Que liga até o CAPS Asfaltou também A rua que popularmente é conhecida Como Rabo da Gata Mas oficialmente Recebeu o nome na cama dos vereadores De Nelson Teixeira Eu sou um bom de moro aqui Toda a gente é galone E hoje a gente vê essa rua do jeito que está É uma grande alegria Porque muitas pessoas nunca falam a morte de Caxias Mas muitas pessoas já passaram por aqui Quando eu tenho Muita companhia que prometeu Eu agradeço o professor E o professor que nos ajudou Porque eu digo que era uma nova demanda aqui Pessoal de Caxias Eu estava por frente e saí E eles nunca fizeram só isso E eu agradeço Outra grande obra Foi o asfalto do bairro Nova Jerusalém Vejam as imagens Como era o bairro Nova Jerusalém O bairro Nova Jerusalém Agora está moderno Está bonito E o povo está feliz Asfaltou o povoado Alegria Deixando o povoado moderno E o povo feliz Conseguiu também O asfalto no povoado Lucindo Outro povoado Que saiu da lama e da poeira Fez a estrada do povoado Sabonete Nunca na história de Poção de Pedras Houve uma estrada vicinal Semelhante à obra do povoado Sabonete Fez também A estrada da sede ao povoado Barro Vermelho Estrada do centro do João Pedro Aulo do Gero Fez também todas as estradas Da região dos lagos Estrada da sede ao metal Do metal ao Poço Danta Estrada de Santa Tereza Estrada para o povoado Lago Achado Estrada para o povoado São Salvador Ao Poço dos Caboclos Outra estrada que era abandonado Há décadas Era o povoado Centro dos Cazuza Vejam como ficou A estrada de Centro dos Cazuza Tirou do isolamento Estrada dos Três Bocas Ao Vão da Serra E Matinha Na região Beira Rio Fez a estrada do São Francisco Passando por Lagoa Velha Mandias E Água Viva Estrada Lagoa Velha A São Pedro Beira Rio E São Pedro Beira Rio Ao Belém dos Lages Na Serra do Aristóteles Construiu o colégio Aristóteles Pires Vejam as imagens do antes e depois Reforma e ampliação Da unidade escolar Castelo Branco Do povoado Lago Achado Reforma e ampliação Do colégio Marcelino Borges Oliveira Do povoado São Salvador Reforma e ampliação Da unidade escolar Getúlio Vargas Do povoado Poço dos Caboclos Construiu a ponte do Alto Brilhante Com estrutura metálica Aço e concreto Uma imagem Fala mais do que mil palavras Vem um ponte construído aqui para servir a comunidade E uma coisa que para nós era um som Mas tornou-se em realidade Aqui mesmo, aonde está sendo construída A maior obra do município de Poço de Pedras Esse é o Hospital Municipal com 20 leitos E o professor de Pedras vai receber Daqui 9 meses será entregue Esse fantástico hospital E esse cai o sonho de todos Sou o instrutor da Neutron Nós estamos aqui Um desafio de construir para vocês O hospital de 20 leitos Nós temos um prazo de aproximadamente 9 meses Que pretendemos cumprir E entreguei para toda a cidade Para que todos se mudam de acima E esse é o entendimento aqui Que isso é feito Um prazo de todo mundo A Estrada da Vitória Foi contemplada com diversas obras Foi construída A unidade escolar Telba Sá O colégio que se tornou O colégio modelo da cidade Uma academia pública E uma praça Com Wi-Fi grátis O prefeito Júnior Cascaria Conseguiu para o município Patrol Retroescavadeira Caçamba Trator Motos E ônibus escolar Reconstruiu o posto de saúde Do povoado Alegria Construção do posto de saúde Do povoado Foguedo Construção do posto de saúde Do povoado Belém dos Lages Projetos em construção Está sendo construído um CRAS Em frente à Assembleia de Deus Construção de uma quadra coberta Na Estrada da Vitória Construção da cobertura da quadra na sede Reforma e ampliação No colégio Centro dos Cazuza Construção de uma UPA No Barro Vermelho Estrada da Alegria A Fortaleza Construção de uma quadra Um colégio com seis salas E asfaltamento No povoado Belém dos Lages Será construído um novo matadouro No Lucindo Será construído uma escola com seis salas E uma quadra poliesportiva Em apenas dois anos de mandato O prefeito de Poço de Pedras Está revolucionando a administração municipal Transformou velhas promessas passadas Em realidade do presente e do futuro Mesmo com todas as dificuldades financeiras A administração Júnior Cascaria Busca resgatar a dignidade da nossa gente As primeiras ações dessa gestão Está voltada para o futuro Por isso o prefeito inverte pesado em educação Saúde, infraestrutura e assistência social de qualidade Quem chega a Poço de Pedras Se depara com grandes obras Que a população jamais esperava serem realizadas Em pouco tempo Ao assumir a gestão municipal Júnior Cascaria fez uma revolução na área da educação E está transformando casebres Que antes eram chamados escolas Transformando em prédios dignos De receber nossas crianças e jovens Estas ações acontecem também na área da saúde Saneamento básico Toda infraestrutura e assistência social Esse é o compromisso da administração Júnior Cascaria Uma gestão inovadora Moderna e eficiente Que transforma a promessa de campanha em realidade É com esse espírito de empreendedor E homem público Que Júnior Cascaria e toda a sua equipe de governo Trabalha incansavelmente Dia e noite Para garantir que toda a cidade Entre de vez nos trilhos do progresso E desenvolvimento social Parabéns Poço de Pedras Cidade de gente brava, guerreira e batalhadora Que sonha dias melhores O prefeito Júnior Cascaria e toda a sua equipe Vai continuar os próximos anos Com a mesma coragem e os mesmos esforços Onde o objetivo será um só Resgatar o tempo perdido E trazer alegria para nosso povo Moção de Pedras 53 anos Em dois De emancipação política e social Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri